Então, no próximo slide a gente vai estar verificando o que? Os tipos e estruturas de projetos. Então, quando a gente vem, depois que a gente viu o processo de decidir quais são os parâmetros que eu tenho que considerar para decidir o processo de qual projeto eu vou colocar em vigor primariamente, eu passo, então, a verificar os tipos e estruturas de projetos. Então, porque toda essa estrutura, tudo isso que estiver sendo construído dentro do projeto vai me permitir ter essa relação de escolha mais facilitada. Então, dentro dos tipos e estruturas de projetos tem-se a classificação do projeto por tipo, que dependerá, nesse caso, do objetivo. Inicialmente, divide-se ele de forma macroeconômica. Então, com base nas três grandes atividades econômicas. A gente vai ter, então, a primeira, a agrícola. Nessa questão aqui da divisão agrícola, a gente inclui a pecuária. E eu fiz um chamado aqui, nesse caso, para a gente ver, então, que nesse sentido a gente tem o setor agropecuário, que vai ser uma das grandes cadeias que vai favorecer o setor macroeconômico. Os industriais e os de serviços. Então, como está exemplificado aí nas imagens, a gente verifica, então, que a gente tem que, primeiro, vou montar um projeto, que o meu projeto vai se enquadrar em qual classe desse setor macroeconômico. No nosso caso, então, vai ser dentro do setor agropecuário. Sistema de inclusão dos sistemas agrícolas, mais a pecuária. Ou seja, todo o sistema de produção animal também inserido ali. A partir daí, os projetos, eles devem conter alguns elementos principais. E esses elementos principais, eles devem estar contidos de forma que a gente consiga verificar o sistema legal, ou seja, institucional mesmo, o processo administrativo e o processo econômico. Associado a isso, a gente também vai ter os aspectos ambientais e mercadológicos, contendo o estudo de mercado, os aspectos técnicos e de localização, além também das questões de engenharia. E os aspectos financeiros, contendo estimativas de receitas, custos demonstrativos de investimentos e demonstrativos de resultados, além também da análise econômica financeira. e tirar a partir daí, conclusões e o que mais? Saber de onde que eu vou financiar, de onde vai estar saindo esse financiamento. A estrutura analítica, então, do projeto, ele é um recurso que tem como principal objetivo a divisão do processo em partes menores. Então, também chamadas de tarefas ou pacotes de trabalho. Consequentemente, essas partes, elas tornam-se mais fáceis de serem compreendidas pelos membros da equipe, gerenciados pelo gestor do projeto. A estrutura, ela vai ser organizada como a raiz de uma árvore, né, no caso, em que a gente vai estar colocando aqui e abrangendo, de certa forma, o posicionamento do topo, aquelas questões mais específicas, e ficando na base, na parte inferior, as questões mais hierárquicas, ou seja, as questões sedimentares mais básicas do processo produtivo mesmo. Então, tem isso nesse slide, né, a estrutura de um projeto agropecuário, né, um esquema, um fluxograma representativo de como que é, como que deve ser essa questão de distribuição das tarefas, né, dentro dos pequenos grupos. Ou seja, o projeto agropecuário, ele vai ter uma meta maior, né, na nossa visão geral, nossa visão holística, ele vai ter um propósito maior. A partir daí, eu vou ter que começar a fazer estudos e questionamentos e gerar proposições, né, que vão me permitir fazer a divisão de tarefas dentro de todo o meu segmento produtivo. Ou seja, alcançar, então, meus objetivos e metas, possibilitar também os fatores que envolvem, que nesse caso, da engenharia, ou seja, plano de exploração, apoio, o planejamento físico, econômico, questões de créditos. É, na parte da administração, verificar a fonte, né, desses recursos financeiros, o cronograma, os custos desses projetos que vão estar envolvidos, além também de verificar a questão da parte econômica e social, dentro dessa perspectiva de avaliação econômica e social. Então, a gente tem que incluir dentro do projeto a parte de receita, renda líquida, benefício e custo, essa taxa de retorno, né, para aquele investimento que eu estou fazendo. desenvolvendo dentro da parte social, ver essa densidade de capital que eu vou precisar, também verificar a questão de possibilidade de criação de empregos, então, de forma social, eu vou estar gerando naquela região em que eu estiver implantando esse projeto um subsídio, né, um aparato social por estar gerando emprego e renda, né, para a mão de obra que for estar sendo vinculada ali. Além disso, tem-se também a perspectiva do lado, né, do que a gente coloca aqui como os anexos, de verificar qual vai ser o meu sistema de criação, o que eu vou cultivar, ou o que eu vou criar, né, qual a espécie, qual a subespécie, qual o animal, né, qual que é o cultivar, né, do meu capim que eu vou colocar ali para estar sendo fornecido para o meu bovino de corte pastejar, e por aí vai. Além disso, também vão ser inclusos as estruturas dos custos de rentabilidade do projeto, ou seja, vai ser uma verificação da avaliação mesmo. E as questões de estudos básicos. Nessa questão de estudos básicos, a gente vai estar colocando verificação, né, e avaliação da localização, do acesso da infraestrutura, do relevo, do clima, da hidrografia, e também das questões fundiárias e sociais, além da perspectiva agroeconômica. Nessa estrutura, então, da agroeconomia, a gente vai estar vendo a estrutura da produção, qual o nível de tecnologia que vai estar sendo empregado, e a infraestrutura econômica. Então, quais serão, né, esses elementos que irão compor o projeto econômico, né? Então, a gente vai ter os elementos que irão compor vão ser os elementos econômicos, o elemento técnico, o elemento financeiro, o elemento administrativo legal. Esses elementos, no caso, eles têm que estar presentes dentro do meu projeto para que permita, na hora que eu for fazer esse processo de decisão e de priorizar um projeto, verificar, tanto desde a minha parte financeiro e técnico, ou seja, competência de gerente, competência de funcionário, competência técnica de formação, né, dos indivíduos, de onde estarão saindo os meus recursos, né, o quanto que, economicamente, eu posso estar correndo risco, ou o quanto que, economicamente, isso vai poder me favorecer, além também das questões, dos elementos financeiros, né, que são justamente os recursos, essas fontes de recursos, de onde elas estarão sendo provenientes, e a questão administrativa legal. Dentro dessa questão administrativa legal, é, a gente vai estar verificando as questões específicas da empresa e questões que estejam subsizeadas na lei que a gente vai precisar adequar esse projeto, né, para que futuramente não seja, é, travado, né, em uma etapa posterior que não dependa da empresa, mas sim do sistema, né, do governo, que vai estar avaliando, né, o projeto que se está colocando e se pretende executar. Nesse sentido, então, a gente tem alguns aspectos que a gente tem que considerar, os aspectos jurídicos e legais de um projeto, dentro dos aspectos jurídicos e legais de um projeto, a gente coloca aqui a denominação empresarial, ou seja, a razão social dessa empresa, o domicílio empresarial, ou seja, o endereço, onde será localizado, qual que é o ramo de atividade, então, com o que é que eu vou mexer mesmo, né, a forma jurídica, o tipo jurídico de empresa e regime tributário, o registro obrigatório, que no caso será o CNPJ, né, o alvará para a licença aqui, que eu vou precisar para estar tomando aquele espaço, os aspectos administrativos, que já estarão inclusos aqui nesse caso, o capital da empresa, o controle, né, de participação do capital e a participação de sócios, né, nesse caso, que irão possibilitar e viabilizar, de certa forma, essa potencialização da empresa, ou seja, que irão investir nessa empresa, de certa forma, aí você vai verificar se os seus sócios, eles vão, quanto por cento que cada sócio vai estar envolvido nisso aqui. Ademais, os aspectos, os aspectos administrativos e legais, a gente vai ter também os nossos aspectos administrativos e organizacionais. Esses projetos, então, eles vão ter que ter aqui e verificar dentro da empresa, qual que é a estrutura da empresa, se essa empresa, ela tem de uma estrutura tradicional ou de uma estrutura moderna? Então, uma estrutura normal, tradicional, seria uma estrutura em que não se tem muito, não é muito tecnificado, não se tem muito investimento, a mão de obra é mais familiar. Já um sistema moderno, ele vai ter um maior número de funcionários, tem um maior número de implementos, então, a produtividade, ela tende a ser maior, não necessariamente, porque, às vezes, um sistema tradicional, ele pode, sim, vir a ser mais produtivo do que um empreendimento moderno, mas, a gente pretende tornar um empreendimento moderno para que ele se torne mais lucrativo, né, e, consequentemente, mais produtivo. Natureza da administração, que, nesse caso, será familiar ou profissional. O porte da empresa, se vai ser micro, médio ou grande empresa. A experiência empresarial dos sócios, no caso, verificar dentro dos sócios, nessa identificação dentro dos sócios, as características de sociedade, essa formação e capacitação dos empreendedores e também a experiência profissional e empresarial de cada um. Então, de certa forma, analisar o mercado vai significar determinar a quantidade de bens e ou serviços provenientes de uma nova unidade produtora que, em uma certa área geográfica, né, de acordo com determinadas condições, a comunidade estaria disposta a adquirir para satisfazer suas necessidades, né. O estudo de mercado, ele deve apresentar, então, informações para evidenciar a viabilidade do empreendimento com a quantificação, né, de suas potencialidades, ou seja, contar mesmo quanto que aquilo pode ser gerar produção, né, para a empresa, tanto sob a ótica da oferta quanto da demanda, evidenciando, então, as razões que condizem ao programa de produção e de vendas. As vantagens técnicas e econômicas dos produtores pelas indústrias, concorrentes também, devem ser levadas em consideração. Então, nesse momento, a gente tem que verificar qual que é o máximo de venda, né, que a empresa pode conseguir, qual que é o melhor preço de venda, onde estão localizados os meus clientes. Desse modo, a gente, então, chega nos aspectos de verificação de ambientais e mercadológicos. Então, essa análise de mercado é se questionar mesmo a respeito do meu cliente, o que meu cliente espera, de que forma eu posso atender o meu cliente, como que o mercado, ele está exigindo para que eu possa adequar o meu sistema de produção de forma a garantir o produto, né, que o mercado exige. Essa análise locacional seria justamente verificar os fatores importantes em relação justamente à localidade dessa empresa, como a gente já falou anteriormente. Então, saber onde eu vou implantar a minha empresa é verificar inicialmente os fornecedores, se eles estão muito distantes, os meus consumidores, se eles estão muito distantes, se aonde eu estou possibilitando colocar a minha empresa, se isso vai permitir um acesso fácil e rápido, né, desses produtores. Outros fatores que serão importantes que também devem ser considerados são o tamanho do projeto, o tamanho, né, versus o mercado, ou seja, se eu quiser montar um projeto que seja maior do que o meu mercado pode suportar, isso já vai ser inviável. Então, eu já desconsidero isso para mim, não torna-se um processo, um projeto que tem que ser prioritário. Se esse tamanho de mercado, se o meu projeto ele tende a ser equivalente ao meu mercado, então eu já tenho no mínimo uma garantia de que eu posso atender e dar conta de todas as exigências que estarão sendo solicitadas pelo mercado. Mas, se o tamanho do meu projeto ele tende a ser menor do que o mercado, então aqui, a partir desse momento eu já consigo garantir o quê? Que, realmente, tudo que eu produzir vai ter um acesso. Então, de certa forma, a gente tem que ver qual que é a parte que o produtor ele vai querer arriscar. o quanto eu vou querer me arriscar de forma para conseguir meus maiores lucros. O tamanho versus a tecnologia que vai funcionar da mesma forma. Então, conforme o porte da minha empresa, eu vou determinar o quanto que eu posso implementar dentro de um projeto para estar inserindo isso na minha empresa. Não adianta eu vir com grandes tecnologias que o produtor pequeno, produtor rural não vai conseguir colocar, inserir aquilo ali e pagar todo esse aparato tecnológico que eu estou querendo investir. O tamanho versus investimento que vai estar associado justamente a isso, as questões de mercado e da tecnologia e a questão também de engenharia de projetos. Então, nessa parte aí, justamente da engenharia de projetos, a gente vai estar vendo o processo tecnológico e verificar de que forma que eu vou poder adequar todos os meus processos de projetos de forma que eu garanto um acesso viável do produtor é o que eu garanto um subsídio, um aporte financeiro para estar produzindo aquilo ali, mas que também eu permita o produtor ele conseguir expandir os seus negócios nessas questões que vão envolver também a questão tecnológica. E com isso, então, encerramos os assuntos da nossa primeira videoaula. Eu espero que vocês tenham notado mais uma vez a importância da nossa disciplina para a carreira profissional de vocês, que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos hoje. Peço também que lembre de estudar e acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar suas dúvidas e não se esqueçam dos estudos da apostila. Bons estudos e até a próxima aula! Tchau! Tchau!